Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Graça e paz para você que está em comunhão conosco e acompanha a partir de agora o programa Pai Eterno Seja bem-vindo a mais um Encontro de Fé e Devoção Terça-feira é dia do Você Sabia, então hoje você vai acompanhar mais uma curiosidade Fique com a gente e não perca o programa que está muito especial Bom, e a construção da nova Casa do Pai continua Aqui no programa Pai Eterno você fica por dentro desta obra santa e abençoada Acompanhe mais agora no quadro Mãos à Obra No campo de obras é a vez da retroescavadeira entrar em ação Depois da execução das estacas, agora é a hora da escavação de blocos Os blocos são uma etapa muito importante porque é sobre eles que vão nascer os pilares Da basílica e da praça, então tem que ser executado com muito rigor, com muita responsabilidade Assim como a fase de escavação das estacas, essa fase também deve terminar no mês de setembro A escavação de blocos depende de vários fatores O primeiro serviço a ser executado na execução dos blocos é a locação desses mesmos blocos Que é onde a gente vai alocar dentro da obra onde será executado E via projeto a gente pega também todas as dimensões dos blocos Depois a gente executa o chapisco nas paredes dos blocos Para que não haja queda do material para dentro dos blocos Depois a gente executa o lastro de concreto Que é onde a ferragem vai estar apoiada Depois a gente executa a armação, a execução da armação dos blocos Conforme o projetista nos passou Executamos também o arranque dos pilares O arranque dos pilares é o nascimento dos pilares Da praça ou da basílica, que é onde a gente vai ter Este é um dos momentos muito importantes da construção Os blocos são a base de toda a estrutura do novo santuário Mais uma etapa que exige muita atenção Já que qualquer erro pode comprometer toda a obra A execução dos blocos é muito importante Porque é dos blocos que vão nascer os pilares da estrutura do prédio Então, da basílica Então, se não for feito corretamente A gente pode ter algum problema depois aí na estrutura Os blocos são a base da nossa estrutura A minha filha, né, ela deu meningite, sabe Aí a gente levou ela para o hospital E lá o médico mandou para a UTI Aí no outro dia, a gente foi visitar ela E o médico falou Vocês são os pais da parecida? Somos Bom, então vocês ficam fortes Porque ela não vai amanhecer viva amanhã Se ela escapar, ela não vai conversar mais E aí eu fui embora E cheguei em casa Entrei para o meu quarto Ajoelhei, fiz uma oração de um pai nosso E falei, senhor Eu não aguento mais ver minha filha sofrer Porque ela é cadeirante, sabe E se ela não tiver de ser minha O senhor pode levar Agora, se ela tiver de ser minha O senhor tem misericórdia Não deixa minha filha ficar sem conversar, não Porque ela já não anda Aí no outro dia de manhã Eu liguei no hospital A menina atendeu e falou O doutor quer falar com a senhora Eu gelei toda, sabe Porque eu pensei Tá morta, né Aí Aí o doutor falou pra mim Olha, e pra meio dia A senhora pode vir ficar com ela no hospital Ela vai sair da UTI Dentro dessa noite Ela surpreendeu os médicos Tudo aqui do hospital Isso, ela era criança Hoje ela já tem 36 anos E nunca mais internou Tudo isso Graças ao Divino Pai Eterno Agora tem Você Sabia No programa Pai Eterno E a pergunta de hoje é Onde fica o portal da fé? Opção A Na saída de Goiânia Opção B Entrada de Trindade Ou opção C Rodovia dos Romeiros Depois do intervalo A gente traz a resposta pra você Fique aí pensando De lugares remotos Milhares de devotos Vem rezar pro divino Então Jesus aprova Uma basílica nova Pra abrigar o peregrino Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai Faça parte desta história Vamos juntos Construir a nova casa do Pai Ligue agora E torne-se Um devoto evangelizador Então dê sua mão Para a construção Da nova casa do Pai Eu vou colaborar Todos vão ajudar Você também vai A pergunta de hoje Do Você Sabia é Onde fica o Portal da Fé Se você escolheu a opção B Entrada de Trindade Parabéns Acertou Amanhã nós falamos mais Sobre este portal Que acolhe os Romeiros Do Divino Pai Eterno Hoje a nossa participação É pra lá de especial Um grupo de muladeiros Esteve em Trindade E enviou estas fotografias Pra gente Eles formam a comitiva Amigos do Divino Pai Eterno Da cidade de Iporá, Goiás A Romaria é a agenda certa No calendário desses homens São muitos dias de estrada Poeira E muito calor Uma forma de homenagear O Pai Eterno E continuar a tradição Dá pra imaginar A alegria deles Ao chegar enfim Na casa do Pai Não é mesmo? Então nós agradecemos A estes muladeiros Não só por participarem Conosco do programa Mas também pelo esforço Em manter a tradição Pela fé e amor Ao Divino Pai Eterno Recebam todo o carinho E abraço fraterno Da nossa equipe E você? Quer participar do programa? Então envie sua fotografia Ou vídeo Para o e-mail Contato Arroba Pai Eterno Ponto com Ponto br Não se esqueça De informar Nome completo Cidade Estado E falar um pouco Sobre a sua devoção Nos fins de semana O pátio da Casa do Pai Fica repleto De ônibus De vários estados E regiões do país É com certeza Um dos meios De transporte Mais utilizado Pelos filhos Do Pai Eterno Que moram longe Em grupos Eles vêm a Trindade Para agradecer E louvar O Deus da vida Veja como foi Mais um fim de semana Em Trindade Quando o fim de semana Chega A área externa Do Santuário Basílica Fica cheia de ônibus A todo momento Novas caravanas Visitam a Casa do Pai Os Romeiros Lotam a igreja Por todo lado Faixas e cartazes Anunciam as cidades Acolhidos No amor Do Divino Pai Eterno Peregrinos Que vêm de longe Para agradecer É Sentindo um problema Na cabeça Dava a impressão Que eu ia desmaiar Toda hora Aí procurei o médico Neurologista E ele Me pediu os exames E eu pedi Para o Pai Eterno Que se ele me ajudasse Se ele me curasse Eu não precisasse De fazer nenhuma cirurgia Porque a cirurgia Era muito perigosa E o médico disse Que eu não precisava De fazer nenhuma cirurgia Que eu podia ficar tranquila E o Pai Eterno Eu só tenho a agradecer Porque foi um milagre Muito grande Que ele fez em minha vida Muitos fazem votos Para cumprir Na casa do pai O meu problema Foi o seguinte Eu fui assaltada Com um bandido Para roubar meu carro E ele me levou No canavel Quase me matou Eu fiquei morta Por meia hora Desacordada Não sabia mais de nada Aí veio na minha cabeça O Divino Pai Eterno E eu pedi para ele Que me desse a vida Que eu viria Pagar a minha promessa Aqui A promessa foi De eu vir aqui Entrar de joelho Com a imagem Tirar foto Com o padre Robson E fazer uma doação Na igreja E eu fiz São várias histórias De bênçãos E graças alcançadas Dona Vani Traz a foto do neto E conta também A própria história O meu netinho A minha filha Estava esperando De sete meses Ela foi fazer Uma ultrassom E daí o médico Falou assim pra nós O nenê Tá com dois cistos Na cabeça E pareceu Aquelas manchinhas Pretinhas na cabeça dele E nós fomos pra casa Desesperados Choremos E E comecemos a rezar E pedi Todo dia Acendia a vela E dava água Pra ela tomar Quando ela foi fazer A ultrassom A última Não tinha mais nada O nenê E é um piá mais lindo Tá com dois anos hoje Quero agradecer Tenho muito a agradecer E se Deus quiser No trono Eu venho de novo Viva o divino Pai eterno Viva o divino Viva o divino Viva o divino Desta devoção É sempre uma alegria Ter você participando Um pouco mais perto Com a gente Nós ficamos por aqui Mas amanhã tem mais Eu te espero Para mais um encontro De irmãos Para falarmos Sobre a nossa fé E devoção Fique com Deus Fique com Deus Tchau Tchau Sou operário Na obra do Pai eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Desta família de amor Desta família de amor